Salve galera, beleza? Aqui que fala o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar aqui tirando algumas dúvidas de vocês e também vou estar trazendo aqui a HUD que não deixa nenhum bug no seu Bluestacks. Tira o bug de Jorstic, mas também vocês tem que baixar a versão que eu deixei pra vocês aí, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal aí que é esse vídeo aqui, que é o vídeo anterior que é o vídeo basicamente mostrando a versão do Bluestacks em que é sem esse bug do Jorstic e sem um bug da sensibilidade, beleza? E tem algumas pessoas que estão sofrendo bug da sensibilidade e eu vou ensinar pra vocês como resolver isso aqui. E primeiramente também queria falar pra vocês do canal do Krauser, tá? Que o Krauser que foi onde eu peguei essa versão, eu só fiz uma reversão do vídeo fiz minhas configurações e mostrei pra vocês. Então, o que acontece? Chega lá no canal dele, tá aqui no link da descrição e nesse vídeo também talvez vai tá. Só chegar lá no canal dele, beleza? Ele comentou no meu vídeo e tal e eu tô dando os créditos a ele. Foi um erro eu não ter dado os créditos antes, mas tudo bem. Então é isso, tá bom? Mas eu vou estar aí trazendo a melhor HUD e também como resolver o bug da sensibilidade, que basicamente seu mouse fica rápido e blá 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 e é um problema do caralho, né mano? Então é horrível isso. E também desculpa por estar sumido, eu tô sumido há muito tempo e tal, mas é isso aí, bora lá pro vídeo que é a parte mais importante, ok? Beleza, eu tô aqui no meu Bluestacks, vocês podem ver que esse aqui acho que vocês estão ouvindo os cliques do meu mouse, né? Então basicamente eu tô aqui no meu Free Fire e vou mostrar pra vocês a minha configuração, tá? Então pra quem pediu também a configuração aqui dos gráficos eu deixo assim, tá? Pra quem tem a mesma configuração de PC que a minha, eu deixo desse jeito. Sensibilidade, galera. Então, pra você tirar o bug da sensibilidade, primeiramente, deixa o seu geral no zero, mano. Porque, o que acontece? Eu deixo meu geral no zero, mas se eu colocar em, sei lá, 20, vai continuar a mesma coisa como se estivesse em zero, tá ligado? O caso depende do DPI do seu mouse, então isso pode acontecer. Mas vamos pôr o que interessa, tá? Controles aqui, vocês podem ver como tá aqui, basicamente. Tá aqui, HUD personalizado. Eu deixo meu HUD assim, tá? Que é basicamente... Peraí, não, calma. Isso aqui, habilidade eu deixo aqui, tá? É porque eu não tô usando o Kong, mas sim, eu uso o Kong só pra zoar mesmo. É bem engraçado, velho. Para. Então eu deixo aqui. Botei isso aqui por causa do novo modo que eu tô jogando e tal. Então, o gelo eu coloco aqui. Gelo, granada, essas coisas. Eu deixo aqui porque basicamente ele não buga com nada, tá? Eu deixava aqui, tava bugando por algum motivo. Esse negócio da mira, eu não sei porque esse aqui tá sem transparência, mas eu deixo transparente, deixo no menor tamanho que tenho e boto aqui no cantinho, ó, pra não ver, né? É basicamente isso. Deixo a mira aqui assim. Isso aqui, o negócio do gato aqui, eu deixo mais um pouco a transparência baixa. É porque eu acabei de... Tem pouco tempo que eu renciei meu emulador, tá ligado? Então, tem algumas coisas que tá do jeito que era pra tá. Isso aqui eu deixo tudo na acessibilidade 30, tá? Que basicamente quando meu emulador bugava, eu pegava, suspendi o mouse e clicava em cima. Mas hoje em dia esse bug não acontece, mas mesmo assim já me acostumei. O negócio que eu deixo no cantinho aqui, pequenininho. Eu vi isso aqui no vídeo do Godwins, nas lives do Godwins. Basicamente eu deixava que não travava, tá? Tem gente que coloca aqui o black, né? O black aí, bota aqui e fica bugado pra mim. Tem gente que bota aqui assim, tem gente que bota mais ou menos aqui embaixo e fica bugado. Então, eu gosto de deixar nesse local, tá? E eu deixo o kit e a mochila aqui, porque é um lugar onde eu vejo sempre, tá? Eu vejo quantos kits eu tenho e tudo mais, tá? Deixa eu botar aqui e cancelar aqui. Não sei se salva modo assim. Rode pra sinalizar. E aqui são os botões, tá? Vou mostrar os botões pra vocês aqui. Configurações avançadas. E pronto. Essas aqui são minhas configurações. Tá faltando a configuração aqui, que é a configuração dos emoji. Que eu esqueci de ativar, mas basicamente eu boto aqui, ó. O T. Meus emoji. Basicamente isso aqui. Eu uso o F pra entrar no carro. O F pra pegar... Pra pegar o cogumelo e tudo mais. O G pra... Não lembro pra o que. Isso aqui é o que, né? E é isso aí, né? Eu deixo o meu... Eu esqueci de falar, mas eu deixo também o meu... Como é? Pera aí, deixa eu voltar aqui agora que eu tenho que mostrar isso aqui, mano. Eu deixo o meu... O botão de atirar pequenininho. Porque isso não buga, velho. Tipo, é muito melhor você deixar assim, tá ligado? Mas continuando aqui o que eu tava deixando. Eu deixo aqui... As armas num... Um, dois, três. E o R pra recarregar. O quatro pra pegar o gelo. E é basicamente isso aqui. Só você tirar uma pretida da tela e... Tamo junto, é nóis. E agora pra tirar o bug do mouse, tá? Que o mouse fica super rápido. Isso aqui é só pra quem tá tendo esse bug. Onde o mouse simplesmente fica parecendo... Que tá... Rapidão, tá ligado? Basicamente, só vocês virem aqui em cima da tecla onde você suspende o mouse. E no meu caso é o que eu deixo aqui em cima. Porque é o único lugar que não buga, tá? Então é só vocês clicar aqui com o botão direito. E vai abrir essa tela aqui. Que é a tela de combate. É o configuração de movimento, tá? Acessibilidade Y eu deixo no 3. Que a sensibilidade Y é aquela sensibilidade que sobe, tá? Y é em cima, tá? E basicamente eu deixo isso aqui no 3. Por quê? Porque quando eu subo o capa parece que dá uma tremidinha na mira. Eu falei isso no meu outro vídeo. Então se você quiser assistir, tá aí. E aqui tá o segredo, tá? Aceleração do mouse. Essa versão tem isso aqui, então. Se você tá tendo esse problema da aceleração do mouse. O seu mouse fica acelerando que nem um maluco. Chega aqui e... Clica aqui e desativa, tá? Eu não posso desativar porque eu não tô tendo isso. Eu já falei. Depende do seu mouse, tá? Então se você tiver esse aqui. Pode clicar aqui em false. Que tá de boa, tá? E se continuar rápido. É só vocês virem aqui e mudar pra 0,1. E se tiver muito baixa. 0,3. 0,4. 0,5. Vocês vão testando, tá? Basicamente isso. Mas então é isso galera. Vou tá jogando a partidinha aqui pra vocês. Pra mostrar pra vocês o HUD, tá? Então rapidinho uma partida aí pra vocês. Então eu volto na partida. Beleza? Beleza? Eu acho que o audio vai tá bem longe pra vocês agora. Mas é o único jeito que eu consigo gravar. Porque eu tô gravando em uma posição bem estranha. O cara tá de 12. Vou distanciar. Um capa subido. Com sucesso. Pegou o costume? Já foi filho. Olha o cara aqui. Capa. O cara jogando de 12. Era ele que tava jogando de 12. Eu precisava ficar o cara de baixo. Minha outra versão do Bluestacks também dava bug de sensibilidade. E quando eu vim pra essa versão, eu tive que mudar ela, tá ligado? Eu tive que me adequar. Então demora um pouquinho. Derrubei um. Foi finalizado. Dei capa. Que isso gente? Só capa, fio. Nada deu dano, véi. Tomei dano da granada. Os caras vão subir. Ó, B1. É bot. Botzão esse aqui. Que isso, cara. E é isso, galera. Eu já me adoro com essa configuração. Meu emulador, eu recentemente mudei essa configuração dele. Ou seja, eu tô com uma nova configuração e tá aqui, véi. Peguei o costume da nova configuração. Agora é só capa. Só bala de qualidade monstra. Só pegar o jeito. Então é isso, galera. Vou me despedindo do vídeo aqui logo. Porque tá ruim jogar assim. Então eu vou deixar vocês aí com o final desse vídeo. Então tamo junto. É nóis. Deixa o like se eu ajudei. Se inscreve no canal. Vamos chegar aí a 35 mil inscritos. Eu quero muito. Eu preciso do apoio de vocês. E se você quer mais vídeo de dica. Quer mais vídeo de gameplay. Quer mais vídeo de free fighting. Fala aí nos comentários, beleza? Vamos bater um papo. Então é isso. Valeu. Falou. E... Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto